E você já cantou em Bordel? Porque a gente já chamou uns músicos aqui Que todo mundo começou em Bordel Todo mundo já cantou numa casa de swing, num puteiro No incho ou repelhante? Não, em puteiro eu já fiz uma participação especial Como é que foi essa participação? Num swing? Era um panelinha? Não era swing não, foi no Café Fotô Café Fotô Café Fotô é uma casa célebre lá Já ouvi falar O Café Fotô é uma casa É tipo uma balada Você entra lá em uma balada E tem mulheres lindas Que parecem que são as meninas que vão na balada Mas elas estão lá pra fazer programa Não é uma coisa escancarada É obviamente conhecido por isso Mas eu fui lá pra ver o show do W W W tocou lá Será que o produto No hora de fechar a show sabia que ele era um puteiro? Sabia O Café Fotô é uma casa muito chique Que vão pessoas São garotas de luxo Uma casa de luxo Uma casa de luxo E o W Cara Sou muito fã do W O W também gosta Dos passinhos Please don't go Please don't go E o William Que é o vocalista do W Ele fala português Quando é verão no Brasil Ele fica aqui Quando é verão na Itália Ele é italiana Então ele pega só verão E aí eu fui no show lá No Café Fotô E que eu sou muito fã Eu convidei o William Pra participar do meu programa Na época da MTV O Roca Rola E aí a gente manteve um certo contato E aí eu Quando eles foram lá Eu fui E aí eu cheguei lá no Café Fotô E geralmente quem vai no Café Fotô É mais os caras mais velhos Ricão Velhão Né? Os uísques Charucano É, os uísques Aqueles caras já velhão Aí eu cheguei lá Pô, mais jovem, né? Cara, foi muito engraçado A situação Eu cheguei lá E aí as meninas tudo Cara, parecia uma situação ao contrário Sabe quando a moça passa assim Na frente da borracharia E os caras ficam tudo olhando Foi o contrário, cara Aí eu passei assim Estava destoando As mulheres tudo olhando pra mim Assim, eu Eu fiquei sem graça Aí eu fiquei ali no canto Esperando o show começar Porque esse menino tá perdido aqui Pois é, aí chegou uma moça assim pra mim Boa noite Boa noite Você não vem muito aqui, não, né? Eu não Já conhece as caras, já Aí ela Toda insinuante Fica à vontade, tá? Aí saiu olhando assim Aí até pensando Finalmente eu vou pegar um com menos de 50 anos Cara, eu fiquei bolado, cara Fiquei tipo Porque tu nunca imagina que tu vai ficar bolado, né? Com um monte de gente te olhando Mas a pergunta é Foi ou não foi? Não, não Foi só pra cá Não, fui ver o show Fui ver o show só e fui Fez a participação e foi embora Participação especial Eu fui lá cantar Participação especial Fui lá cantar Run To Me Foi? You gotta run to me Oh, can't you see E porra, cara Os velhos nem aí Com as mulheres Eu fui empolgado Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud